Dois TR Scrobaixo, coqueiro Coqueiro um... Scrobaixo Fecha fundo Calma Dois fundo, dois fundo Matei Scrobaixo Dois fundo Let's go Feito fundo Tem a pé vendo pra ficar por cima Mais um, mais um, mais um TR4 P250 Feito 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 Vem pra tomar na cara, vem. Tá no aves aqui, cara. Tá no aves aqui, cara. Ai. Let's go. Ai, rush on. Tem o meio. Liguei. O bot meio. O bot meio. O b****. O b****. O bot Zidane? Morremos, guys. Ai, é deles. Vou rodar já. Liga esse fusquinha aí, vai embora. Eu pego na mapa. Três. Paguei por aí. Três fundos, véi. Carro. É, não tem como. Três fundos, um b****. Mas que time l****. Que isso? Os caras abrindo o ligão A. Tem três. Sozinho, x1 tá. Desplast General. rol R$90 boots. Joy red Ahh da B, guys. Vamos lá no solo B. A esposa polícia é um leve. Foi só um pouquinho melhor, véi. A gente tá com o S1 aqui, não. Vamos lá, o S1 aqui. Tem um bomb. Bomb. Não tô com papel aqui não. Tira a gata do Z1. Singular. Singular ainda. Morreu. O S1 é mole? Tem muito float, velho. Paguei tudo. Pô, mano, o c**o. Um meia. Meia e embaixo. Meia e embaixo, vai entrar meio, vai entrar meio. Peguei dois Vegas e vai pra minha B aqui, velho. Pode subir pra ajudar ele lá, Chaco. Eu vou subir também. Aperta só, aperta só. Vem minha, vem minha. E eu vou indo. Por baixo. Vira, vira. A varanda, guys. Por baixo, por baixo, por baixo, por baixo, alpe. Nossa. Vamos esperar? Vamos. Vai, dois, três e... Tão muito tiro. Ai, mano. Filha da f**a. Posso, posso. Posso a dele. Ai, eu não posso. Pro alto, mano. Posso pôr. Por baixo, vai ser doido. Tô. Olha como o c**o. O coisadinho ali. Bombe, vai ficar bombe. Pra ver, pra ver, bombe. Oh, bombe. Dois e meio. clicando tomo tag morreu um escuro baixo agora escuro baixo pro meio guys no 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 no! Deus muito bom beijo vai tirar nunca não cara já tinha dado os três tiros aí nesse pai até explodir e joga de álcool mesmo porque já é uma hora foi perfeitinha eu cego demais por 3 fundos, matei um, mais dois, mais um, mais um alp carro, o galp carro preso, direita, vai repicar de novo, vai repicar de novo, boa, os dois da B agora, cheira, olha ele lá, varanda, varanda, ai, varanda, pegou muito, velho, brilhinho falou, com meu base já, com meu base, desceu, tá embaixo, vai dar um codezera se pá, tá indo pro Eric, tá indo pro Eric, tá indo pro Eric, pega a C4 aí, ou a C4, alp, aí, tranquei o c4 agora, agora é o jogo do jogo, mano, puxa os dois por baixo, aí boiou, já voltei, já voltei, é um cara, grave, isso é louco, vai mirando varanda aí, que eu vou ficar com a passagem dos caras aqui, vou deixar eles passarem a bomb não, oh, você falou e não fez é, eu fiz errado, gravar o boneco, c4, você matava ele é que eu queria terminar de dar o clear varanda, mano, foi muito azar dá pé aqui, bruninho vou pescar a foda aqui, velho pra beber um pouco molei meio peguei outra um pra ver vai ter passado vamos lá dois coqueiros boa era o pintor aqui acho que ele vai vir escuro, bruninho olha o meio aí, alguém? faz uma cara não, não, fui gorda roqueiros coqueiros, para baixo um outro coqueiro voltei, louco mais um coqueiro e um meio meio, meio, meio abriu, puxa, abriu o meio varanda um gravou o buraco B peguei voltando ele já tá dentro é lá ué olha lá, eu e meia dúvida na lata não, no caminhão, toda hora na hora eu smokei meio, guys até é, escoachão tem mais no meio, mas tem mais no meio, próximo passou, caraca, tô mais pode ter, pode ter ah, é, morri mais um, mais um boa, o último foi um do atrasado, provavelmente vou fechar, fechei, fechei uma, tem outra vou vir, abriscou eu tô falando, rapaziada me hype, me hype brabo é, louco, tio meio, um, passou a varanda, passou a varanda dois para baixo, varanda eu smokei a longa meio, na direita, ando na direita carro, carro, carro na direitinha do carro não abre, não abre não abre, não abre abre agora, na bang vai pedir flash vai pedir flash bomb, base carro base abrindo de alp, no meio do caminho passando por carro mais um alp, tá, era o david de alp mais um alp, tá, era o david de alp uma bala uma bala uma bala uma bala uma bala cara, ficou com medo de ser e aí e aí e aí e aí